Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira tem a sexta funk da Planet Dance, onde sua galera e venha curtir mais uma super festa Planet. E no sábado no Parador Pub tem o musical Fogo de Palha, com muita música sertaneja, samba, reggae, anos 80 e internacional. É neste sábado 1º de dezembro, garanta já seu ingresso. E no sindicato tem mais um bailão, venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.